Dia 12 de junho é o dia dos namorados. A Santa Fé fez o quê? Convocou as artesãs e os maridões, os namorados das artesãs, para participarem juntos. Então já vamos começar apresentando a nossa dupla que vai participar hoje aqui com a gente, a Jussara Bastos e o Marcos Paulo. Boa noite para vocês! Boa noite! Jussara, como é que você está, Jussara? Bem, ansiosa por essa live. Essa live vai ser um pouco diferente, né? Com o Marcos Paulo, que já te acompanha, já te apoia muito no seu trabalho e eu sei que você também ajuda ali nos acabamentos finais, não é, Marcos? Boa noite para você! Boa noite! Ele ajuda bastante! Ajuda? Ele ajuda nos bastidores, né? É o empresário! É o emprego legal! Ele não é não de pegar, de fazer costura, nada dessas coisas, mas assim, é parceiro na vida, no trabalho, por trás, assim, ele me ajuda bastante. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui, participando dessa live, que vai ser muito produtiva, vai ser muito especial, vai ser muito especial mesmo, porque nós vamos aqui passar muitas dicas, vamos falar bastante, vamos fazer sorteio, vamos fazer bagunça, vamos dar risada. Esse é o importante, né? Jussara, vamos mostrar a peça, vamos mostrar a peça que você preparou para a gente aqui? Olha que linda! Olha lá! É, esse aqui foi uma sugestão de... Porque assim, o tema tinha que ser de Amorados, né? E aí, eu quis eternizar, na verdade, colocar, para a gente colocar aqui na parede de casa mesmo, um quadrinho... Mostra aqui na frente! Mostra mais para frente da câmera! Aí! E aí, eu quis dar uma utilidade para o quadrinho e eu coloquei uns ganchinhos aqui embaixo para ser porta-chave também. Boa! Olha que lindo esse casal de passarinhos apaixonados! Lindo demais! Isso, eu coloquei um casal e tem um passarinho menor aqui na... Ah, está do outro lado! Aí, aí, aí! Isso! Porque a gente tem uma filha! Como chama? É Isabela! Isabela está com quantos anos? Isabela já tem nove anos! Nove anos! Então, beijo para a Isabela aí! Que lindo! Obrigada! Vamos fazer o seguinte, Jussara? Vamos deixar você já ir posicionando a câmera, certo? Eu vou até mudar a câmera aqui, vou lembrar o pessoal, enquanto a Jussara está posicionando para a gente já começar o passo a passo, eu quero lembrar duas coisas. Primeira coisa é que a plataforma da Santa Fé está num período aí que daqui a pouco vai retomar as vendas. Então, você já sabe, já é bom você saber, né? Que através da plataforma feltrosantafé.net, você consegue comprar feltro. Você, de qualquer lugar do Brasil, consegue comprar feltro e receber aí na sua casa. Sem sair de casa, então você compra o feltro e recebe aí, tá? Então, aproveite, acesse feltrosantafé.net, como eu sempre digo, é ou não é, é Santa Fé, tá certo? E deixa eu avisar um negócio aqui, muito importante, que o link... Ah, estão me avisando aqui, ó, que a reabertura da loja foi prorrogada para 8 de junho, que é segunda-feira que vem, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, continue adicionando produtos no seu carrinho para vocês comprarem quando voltar às atividades, tá certo? Dado o recado. Outro recado é que o link do sorteio já está disponível aqui, para vocês se inscreverem. Então, se inscrevam no sorteio, façam seu cadastro, tem que ficar até o final da live, porque quem vai embora, deixa o azar. Então, quem fica, fica com a sorte, tá bom? Vamos começar, então, deixa eu ver a Jussara, como que ela tá lá, ó, já tá posicionada aí, legal. Vamos começar, então, a base é um MDF, Jussara, é isso? Isso, eu tô usando aqui uma base de MDF, mas quem não estiver pode estar utilizando papelão, papel paraná, mas o importante é que seja resistente, né? Não pode ser aquele papelão muito molinho, não, tá? Mas hoje em dia, pelo menos eu que sou aqui de São Paulo, eu encontro essas bases bem fáceis, a gente manda até recortar e é super baratinho. Então, quem tiver essa possibilidade de pedir para fazer, a medida é... Ela não é redonda, ela é uma base oval, então ela tem de largura 40 centímetros e de altura 35 centímetros, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou usar essa cola aqui, ó, que é uma cola reposicionável da Tecbond, e ela super facilita pra gente, é... tá fazendo esse processo aqui de tá colocando, aplicando o tecido na base, tá? Certo. Se o tecido, dependendo da cor do tecido, é legal a gente fazer um fundinho, tá bom? Passar um... 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 um branquinho pra fazer... porque de repente, como o MDF é meio escurinho, dependendo da cor do tecido, pode aparecer, pode fazer sombra atrás, tá bom? Tá bom. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou... eu não vou passar o spray aqui, porque como é spray, eu vou sujar a minha base. É legal até pra quem for usar, pra quem nunca utilizou essa cola, é... colocar um jornal, papel embaixo, forrar algum lugar, porque ela pode espalhar, né, por conta do spray, tá bom? Tá bom. Mas aí, a gente vai passar em toda a base, e eu vou vir com o meu tecido, assim, ó, forrando. Olha, gente, pra quem nunca usou, ela é muito, muito boa, porque se de repente ficou uma dobrinha no tecido, alguma coisa assim, enrugadinho, a gente pode tirar, esticar e arrumar. E fica depois um acabamento maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma que eu já fiz, ó. Fica lisinho. Não fica arruga nenhuma. E o legal dela ser reposicionada é isso. Se você, de repente, ficou alguma dobrinha, alguma coisa, você tira, estica, e depois ela vai secar, e aí eu venho e recorto aqui em volta, tá bom? Tranquilo. Super fácil. Até agora tá fácil. Até agora tá fácil, mas é super simples, viu, Rogério, essa peça. Não tem dificuldade mesmo. Segura só um pouquinho, Ju. Aí. Vamos ver. Aí, voltamos. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Vem o ganchinho e um parafusinho, tá vendo? E aí, a gente vem aqui nessa base, foi a parte que meu marido me ajudou, quando é pra fazer essas coisas, eu sempre peço ajuda pra ele. Aê! Então, a gente... É bom ter esse apoio. Não é? É. Aqui, o que ele fez? Ele colocou com a parafusadeira, né, irmão? Ele colocou com a parafusadeira, mas ele me deu uma dica aqui, pra quem não tiver, e pra gente, mulher, que for mexer com essas coisas, eu mesmo não sei mexer com essas ferramentas, né? Então, tem esse furador aqui, manual. Um agulhão. Isso, agulhão. Tem gente que conhece como agulhão. A gente vem aqui, ó, faz a marcação com a caneta, né? Tá. E aí, eu venho aqui e vou afundar. Por quê? Porque esse MDF, ele não é muito grosso, ele é fino. Certo. Né? Então, se eu usar um pouquinho de força aqui, eu vou conseguir fazer uma marcação, tipo assim, um furinho. Venho aqui com o meu ganchinho, que ele tem um furinho também. Deixa eu ver se vocês... Isso, mais pro meio, mais pro meio, Jussá. Mais pro meio. Um pouquinho mais pra baixo. Aí, 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 ótimo. Perfeito. Vem pra ver bem. Tem um furinho, né? Isso. Aí, você vai posicionar aqui, ó, com o parafuso. Vem com a chafinha de fenda. Eu não tenho muita habilidade com essas coisas, peraí. Vem com a chafinha de fenda, ó. E vai apertar aqui o parafuso. Essa parte aqui é do marido. Meu amor. Vamos botar os maridões pra trabalhar. É, mas eu consegui, ó. E como já tava feito o furinho, então agora é só encaixar, ó, e apertar, tá vendo? Ah, boa! Não ficou muito perfeito, não, mas assim, a ideia deu pra pegar, né? Deu, deu sim. E aí, fica os ganchinhos que a gente vai colocar as chaves, tá bom? Tá. Vou deixar aqui do ladinho agora a base. E vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer os nossos passarinhos. Certo. Eu tô usando aqui, como recheio, um EVA. Não é aquele escolar, aquele mais fino, não. Eu acho que esse meu aqui, ele tem uns dois milímetros. Certo. Opa, Ju, aí, voltamos com a sua imagem. Voltou? Voltou. E aí, ele tem uns dois milímetros. Então, a gente vai usar como recheio. Tá. Eu venho aqui com a minha cola de silicone. E com um pouquinho a quantidade de cola, bem pouquinho, só pra posicionar a parte de feltro aqui em cima. Tá. Que feltro é esse, Jussara? Santa Fé. Claro. Feltro Santa Fé. Melhor feltro, né? Essa cor aqui é o azul, azul claro. Eu acho linda essa cor. Maravilhosa. E aqui, ó, na outra parte, eu vou colocar uma barriguinha aqui, tá vendo, ó? Tá. Deu pra ver? Olha, que bonito. Como? Não, eu só falei que tá lindo. Estão pedindo pra ver a peça pronta, eu vou colocar a foto aí da peça pronta, ó. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele pontinho atrás, que todo mundo já conhece, né? Uhum. Pra fazer uma aplicaçãozinha aqui, ó. Tá. Essa parte aqui, tá? Então, eu vou só lembrar aqui, pra quem ainda, pra quem não lembra, ou quem não conhece, eu venho aqui de trás, tô usando aqui uma cor escura, pra vocês poderem visualizar, tá bom? Mas o ideal é fazer com a cor branca aqui, com a cor do feltro. Certo. Saí com a minha agulha na frente, vou lá com ela lá pra frente, ó. Tá. Fiz o primeiro ponto, tá? Certo. Então, depois, eu vou sair com a minha agulha, já dando o espaço pro próximo ponto. Saí um pouquinho mais na frente, ó. E vou voltar com a minha agulha no último furinho. Ah, deu pra ver. Tá? Então, esse é o ponto atrás. A gente vai, sai com a agulha lá na frente, e volta pro último furo, tá? Então, esse vai ser o pontinho que a gente vai usar pra fazer a aplicação da barriga, tá bom? Tá. Perfeito. Depois disso, eu não vou finalizar aqui, não, porque eu já tenho um adiantado ali. Boa. A gente vai posicionar aqui, e a gente fez aquele sanduichinho, né? Feltro, EVA e feltro. Tá. E agora, eu vou casear toda a volta. Certo. Tá bom? Você acha que eu mostro o caseado? Ah, mostro o caseado. Seu caseado é super caprichado. A gente quer ver também. Agora, eu não sei. Vamos perguntar pro pessoal que tá assistindo. Ela faz o caseado ou não faz? Comentem aí. Deixem a resposta aí. O que que vocês acham? Olha lá. Tá chovendo corações pra ter caseado, viu? Ah, então tá. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar. Vou pedir pra você ir com a sua mão um pouquinho mais pro centro. Não, não. Mais pro lado, pro lado. Aí, aí, aí. Ótimo, ótimo. Ó, eu saio, eu coloco, posiciono a minha agulha aqui entre os dois feltros, tá? Tá. E eu gosto de usar dois fios de meada, tá bom? Tá. Com um nozinho na ponta. Vou sair com a minha linha aqui em cima, certo? Certo. Venho aqui por baixo agora, pegando... Aí. Pode ir. Certo? E nesse primeiro ponto, eu vou passar a minha agulha duas vezes nessa bolinha. Porque eu quero travar esse meu primeiro ponto, tá? Tá. Então, eu vou passar duas vezes, puxo e fiz o primeiro pontinho. Certo. Então, agora, eu venho lá de trás de novo, deixo a argolinha, passo a agulha e puxo. Boa! Meio lá de trás, deixo a argolinha, né? Passo e puxo. Tá? Esse é o caveadinho. Perfeito. E aí? Mostra aí o resultado pra gente, Ju, por favor. Mostra o resultado. Ele não ficou muito bom, não, porque... Não, para com isso. Eu fiz lá na frente, ó, mas... Vamos ver se dá pra enxergar. Dá sim. Dá pra ver? Dá sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais perto. Pronto. Feito o caveadinho, Rogério, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. O passarinho, tá? Tá. Então, a gente aplicou a barriguinha, caseou em volta e já tá pronto. Tá bom? Certo. E aí, o biquinho dele é um recorte minúsculo, tá vendo? Nossa, é mesmo. Porque ele é um passarinho pequenininho. Então, o que que eu... Tem uma cola que facilita bastante esse tipo de aplicação, que é a T6000. Porque ela tem esse bico fininho. Tá. Então, eu venho aqui, ó, coloco um pouquinho de cola. E vou posicionar o biquinho do passarinho. Se quiser, pode até dar um ponto, né? Pode, pode também. Como é muito pequenininho, eu não quis fazer o caveadinho aqui. Mas se quiser fazer um pontinho, então, antes de casear toda a volta... Antes de casear toda a volta... Desculpa, gente. O celular tocou aqui. Ah, mas o celular sempre toca nas lives. Não tem problema. Pois é. Aí, antes de casear toda a volta, coloca, posiciona o biquinho. E aí, quando chegar aqui nesse ponto, a gente troca de linha, coloca o amarelo. Faz o caseado do biquinho e volta pra cor, tá bom? Pra outra cor. Tá. Perfeito. Tá? Fica muito lindo esse passarinho, hein? Dá pra fazer um monte de trabalho. A Gil Danete é de Goiânia, Goiás, apaixonada por artesanato em feltro. A Giselda e a Quinto. Diz que não conseguiu entrar no sorteio. Tem o link aí. Eu fixei o link pro sorteio. É só se inscrever, tá? Então, aqui, ó. Ó, a Roberta Rinaldi tá assistindo a gente e ela falou assim, celular tocou? Opa, já tem encomenda. Aí, ó. Um beijo, Roberta. Eu tô usando aqui olhinhos, esses olhinhos, eles são adesivos. Tá. E são reminados, tá? Tá. Mas pra quem não tiver, pode usar uma meia pérola. Pode usar uma pérola também. O olhinho que tiver, tá bom? Tá. Então, eu vou tirar aqui da cartela um olhinho. Venho aqui com essa minha cola, que eu falei que ela tem um biquinho bem fininho. Uhum. E vou aplicar o olhinho. Olha aí. Ah, que lindo, hein? Fica bem delicadinho, né? Fica. Demais. E aí, ele tem uma asinha também, que a gente vai fazer da mesma forma. Tem um recheio de EVA, duas partes de feltro. Certo. E a gente vai fazer o sanduichinho e casear em volta, tá? Tá. Quero ver todo mundo compartilhando, hein? Né, Jussara? Todo mundo tem que compartilhar aí. Isso, tem que compartilhar, participar do sorteio, né? Exatamente. Vamos compartilhar. E aqui, ó... Vai dar uma profundidade, vai ficar um relevinho aqui, ó. Certo. Depois... Como é que é? Então, depois de casear... Como é que você fez? Repete aí, Ju. Depois de casear a volta, eu marquei aqui com a caneta apagável, onde eu queria, onde eu vou fazer a costura, né? Certo. E vim com o meu ponto atrás, puxando a linha, pra ela ficar mais afundadinha aqui, ó. Certo. Gostei. Aí dá esse efeito. Ela ficou com um relevinho. Aí eu venho aqui com a cola quente e vou aplicar a azinha. No passarinho, ó. Olha aí. Muito lembro. Os dois são do mesmo jeito. Já tá pronto um passarinho, né? Isso. Já tá pronto. Na verdade, eu já deixei aqui adiantado. Casal de passarinho, pra pôr chave, pra colocar... Pode fazer com uma guirlanda. Vera Lúcia Moraes. Morse, tá amando. Coloca a cidade aí, de onde vocês são, pra eu mandar beijo. Fabiane Paulina, cuidado nos mínimos detalhes. É bacana, é bacana esses moldes, porque assim, você pode usar a imaginação e usar pra o que você quiser, né? Exatamente. Então... Casal de passarinho e o filhinho pronto. Tá, tudo prontinho já. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer as flores. As flores eu tô usando aqui, cinco pétalas. Peraí que fugiu uma aqui. Amanda Oliveira, de Juazeiro do Norte, no Ceará, tá acompanhando a gente. Olha que beleza. Beijo, Amanda. O Frei Márcio Monteiro, que sempre participa com a gente, tá lá de Santo André. E agora? Aqui, Rogério, eu vou pegar, são cinco pétalas, vou vir com a minha linha, essa daqui é a linha de pipa número 10, porque ela é mais forte, tá? Tá. Então, toda vez que eu vou fazer esse alinhavo que eu preciso puxar, eu prefiro usar essa linha. E a gente vai fazer assim, ó, aquele alinhavo tradicional mesmo, que a gente entra e sai com a agulha, né? Certo. Tá dando pra ver? Tá. Eu vou até dar um zoom. Um zoom. Olha lá. Aí, ó, eu entro e saio. A Ju Boaventura tá falando que tá apaixonada, tá muito lindo esse quadro. Vou ter que fazer aqui pra minha casa. Olha que legal. Querida Ju. Ah, Ju, obrigada. Expert da Educar. Expert da Educar, linda. Sou fã, ela sabe disso. Aí, ó, entro e saio, né? Certo. Pronto. Fiz assim com as cinco, tá vendo? Com as cinco pétalas. Tá. Venho aqui, entro com a minha agulha aqui na primeira pétala. A querida Kelly Kasprov também tá aqui. O trabalho da Juju é primoroso. Kelly, um beijão, Kelly. Tatiana e Nascimento também aqui, artesã talentosíssima. Quem? A Tatiana e Nascimento. Ah, beijo, Tatiana. Obrigada pela presença de todos. E aí, vou arrematar aqui atrás, ó. Tá. Depois é só abrir aqui, ó, arrumar as pétalas. É muito amor nesse quadro. A Priscila Torres tá dizendo. Olha que linda que fica essa flor. Fica bem bonitinha, né? Aí, o que que eu vou fazer aqui, Rogério? Pra dar um charminho, Eu vou vir aqui, quem tiver tinta de tecido, rosa chá, pode usar bonecas. Aqui eu tô usando um pozinho mágico, tá? Mas quem tiver blush ou a própria tinta, pode tá usando. Tá. Vou dar uma limpadinha aqui, ó. Pego o pozinho, dou uma limpadinha pra tirar o excesso. E venho com o meu pincel, ó. E esfego aqui. No meio da flor. Só pra dar um... Um detalhezinho. Um realce no miolo, né? Isso. Eu faço isso só com essa amarela. A outra já é rosinha, então eu não fiz... Não tem nenhum efeito nela, não. Roberta Rinaldi adorou essa flor. A Kelly Casprovi diz que o pó mágico dá vida à peça. E dá um... Um charme, ó. Não sei se dá pra enxergar. E eu vim aqui... Dá assim. É... E coloquei... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu ainda coloquei um botãozinho. Dentro da... Ah, sim. É um botão, né? Um micro botãozinho. Pra dar mais um acabamento na flor. Quem quiser dar um pontinho, no botão... Já que é um botão, né? Quiser aplicar com pontinho, pode aplicar, tá? Tá. Aqui, pra ser mais rápido, eu vou mesmo com a cola quente, tá? Certo. E aqui, tem todas as florzinhas. Quais são as cores, você sabe? Do feltro? Sei. Esse daqui é o amarelo claro. Tá. Da Santa Fé. E esse aqui é o rosa claro. Boa. Tá? Legal. Então, Rogerinho, eu acho que tá tudo pronto. É só a gente montar. Vamos pra montagem, então. Viu como que é fácil? Muito fácil. Rapidinho dá pra fazer, hein? Sim, dá mesmo. Então, ó. No molde de vocês, vai ter esse galinho aqui, ó. Lembrando que o molde vai tá disposto... Isso. E aí, vai ter esse galinho aqui. Tá. Que eu vou colocar um pouco aqui de... Cola de silicone. Ah. Ô, Ju, traz a peça mais pra você. Puxa mais. Aí, aí, aí. Ótimo. Então, só lembrando, né, que os moldes vão estar disponíveis no blog da Santa Fé. Isso. Já estão lá. E vou colocar, vou posicionar o meu galinho aqui, ó. Na lateral do quadro. Agora, essa parte aqui, a gente pode brincar, né? Cada um pode montar do jeito que quiser. Aqui é só uma sugestão mesmo, né? Mas aí, quem quiser montar a sua paisagem, né? É diferente. A gente vai colocar a cola quente, a gente vai posicionando as flores quentes. São dois tamanhos. Então, as flores, as flores maiores, eu coloquei aqui na parte de baixo. A Gildinete pergunta qual que é o material da base. MDF. Aqui eu tô usando uma base de MDF, mas quem não tiver, pode estar utilizando o papel... Não é, Rogério? Verdade. E é super barato também. Aí, eu coloquei quatro aqui embaixo, ó. Uma em cada ponta do galinho. E vou posicionar três aqui na lateral, ó. Tá. Agora, os passarinhos. Coloquei um aqui, vamos ver como que vai... Coloquei um de frente pro outro, ó. E um pequenininho lá em cima. Tá. E aí, a parte decorativa... É... Eu tô usando aqui botões. Do I Care About, mas quem não tiver, pode usar recorte em feltro. Eu vou usar aqui dois botões de coração. Tá. Vou aplicar aqui com a ponte de salto. Porque, afinal de contas, esses passarinhos estão apaixonados, né? Não é? Dia dos namorados, então tem que pôr um romance aí no ar. Pode ser um casal de pombinhos também, né? E eu tive essa ideia de colocar uma frase. Na verdade, aqui você pode colocar a frase que você quiser, né? Também tem esses apliques de MDF. Tá. Que a gente encontra super baratinho, aí é só pintar na cor que quiser, né? A Tati Sakura Arte, Tatiana, tá mandando beijos pra você. Ela falou que é sua fã. Ah, obrigada. Linda. Ela é um amor. E aqui, eu vou usar, essas letras que eu tô usando aqui, Rogerinho, é botão também. Ah, tá. Sabe, é uma coisa que eu acho super... Eu gosto muito, pra quem conhece o meu trabalho, acho que já sabe que eu adoro essa mistura de materiais, sabe? Misturar feltro, tecido, colocar botão. Ah, mas isso é maravilhoso. É, eu acho que enriquece o trabalho da gente, sem falar que facilita, né? Você colocou bem-vindo, né? Mas pode colocar as iniciais dos noivos, né? Do casal, enfim. Isso. Eu tô colocando aqui bem-vindo, porque essa frase aqui, ela já vem pronta, sabe? As letrinhas já vem o bem-vindo. Eu não tinha elas sortidas aqui pra eu escrever o que eu quisesse. Então, eu coloquei bem-vindo, tá? Mas quem quiser, pode colocar qualquer outra frase, colocar o nome do casal, sei lá, amor, o que quiser, né? E a gente só posiciona aqui. Deixa eu só olhar aqui com cuidado pra não ficar torto, né? E aí, com a cola universal mesmo, eu vou aplicando essas letrinhas. Boa! E fazer de feltro também fica super lindo, né? Com certeza! Se for fazer as letrinhas de feltro, também fica bem legal. Mas o legal também é a gente usar o que a gente tem, né? O que a gente tem em casa, a gente aproveita. Com certeza! Com certeza! E tá pronto, praticamente. Que maravilha! Só colar as letrinhas aqui. Não é fácil? Fácil. Fácil mesmo. Todo mundo vai conseguir fazer, hein? Sim. E aí, quem fizer, pode me marcar, que eu quero ver. É tão legal, né? Quando a gente dá uma sugestão e depois a gente vê as pessoas fazendo, né, Rogério? Ah, isso é demais! Isso é a realização, né? É. Falando nisso, ainda falta muita gente pra se inscrever pro sorteio, hein? É daqui a pouco, gente. É, já tá acabando. E pronto, ó. Depois é só tirar os fiozinhos de cola. E aí, pra pendurar, Rogério, eu profurei aqui. Mas eu não consegui encontrar, tá perdido em alguma gaveta. Mas também, nessas lojas que a gente compra em MDF, e tem lojas de artesanato, a gente encontra uns triangulozinhos com um preguinho, que a gente coloca aqui na parte de trás da base. Sei, sei, sei. Pra pendurar. Mas também pode ser usado aquelas argolinhas de acrílico. Sim, sim. Quem não tiver. Mas aqueles triangulozinhos, são tão baratinhos. Foi uma pena não ter encontrado aqui. Eu tô de mudança aqui, tô dando uma arrumada aqui na coisa. Essas coisas se perdem. É, tá perdido em alguma gaveta. Vira pra gente, pra gente ver aí o trabalho, ó. Corações agora explodindo, hein? Quero ver muitos corações, hein? Muitos corações, muitos corações pra esse trabalho da Jussara, que ficou pronto, lindo. Baixa um pouquinho, Jussara, por favor, ó. Baixa um pouquinho. Aí, ó lá. Assim, olha só. É uma peça que vai decorar e ela vai ser super útil, né? Pra gente colocar as chaves. Porque quem é que não vive perdendo as chaves dentro de casa? Meu Deus do céu, a gente não sabe onde coloca. Cada hora coloca num canto. Então, dessa forma, fica super prática, não é verdade? Verdade. Rogério, meu amigo me lembrou aqui, viu? Como é bom ter companhia na live. Tá vendo só? O que que o Marcos falou? Ele me lembrou aqui que eu esqueci de colocar os galinhos. Ah, olha só detalhista ele, hein? É, então. Aí a gente pode colocar. E a Santa Fé, inclusive, tem quem quiser ir lá no... Na lojinha da Santa Fé, tá bom? A Gilda Neste também tinha mandado aqui, viu? A Juju esqueceu as folhinhas, ela mandou. É, esqueci. E aí a gente vai posicionando as folhinhas, os galhinhos, né? Colocando... E pode ser colando com a cola quente, tá bom? Tá. Aí o restante aqui são detalhes mesmo, que aí cada um vai fazendo... Vai incrementando, né? Olha que lindo, minha gente. Quero muitos aplausos aí, muitos corações aqui nesse momento, viu? Lembrando que os recortes vocês também encontram na plataforma feltrosantafé.net lá na loja Arte com Y, certo? A Roberta Rinaldo falou, já estava bonito, ficou mais bonito ainda com esses galhinhos. A Tereza, que é minha mãe lá de Itu, falou que já estava bonito, sim. Enquanto você posiciona a câmera aí, eu vou lembrar, ó, plataforma feltrosantafé.net. E vou falar, daqui a pouquinho tem o sorteio, mas agora eu vou falar, ó, do concurso Dia dos Namorados. Namorados, amor em nós! É hora do seu parceiro pôr a mão no feltro. A Santa Fé quer desafiar aí os namorados, os maridões, o parceiro das artesãs, para participarem desse super concurso e criarem peças incríveis juntos com o feltro Santa Fé. Mais informações, vocês podem acessar as redes sociais da Santa Fé. Eu também vou postar nas minhas redes sociais esse concurso para você ser convidado especial da Santa Fé para dar uma aula ao vivo nas lives junto com o seu amor, hein? É, condição especial, tem todas as dicas lá do que você precisa fazer, tudo certinho que você precisa seguir, tá? O e-mail para você mandar, as fotos, os prêmios. Vão ser três grandes vencedores, viu? Então, tem kit de produto e tem um monte de coisa. Entra lá e fica sabendo mais para você participar desse concurso, né? Olha lá, o Marcos já está até chorando no ombro ainda. Olha, mas eu sei que o Marcos não gosta de aparecer e eu sei muito que a conexão não está ajudando hoje. Agora foi. Então, eu quero muito te agradecer, Marcos, você está aí do lado da Jussara, para você apoiar a Jussara. É tão bom a gente ver quando as artesãs têm um apoio, né? Daquelas pessoas que elas tanto amam, essas pessoas que estão ao lado delas, que valorizem o seu trabalho e que dão todo o suporte necessário. Então, parabéns ao Marcos que está aqui, a todos os maridos, namorados, enfim, que apoiam as artesãs, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o sorteio? Será que todo mundo já se inscreveu? Rogério, posso falar uma coisa? Claro, deixa eu até mudar a câmera aí. Fala o que você quiser falar. Eu quero agradecer... Perdão. Pode falar, Jussara, pode falar. Quero agradecer a sua ajuda aqui na live. Imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer a Santa Fé pelo convite. agradecer ao maridão que aceitou estar aqui do meu lado. E foi interessante você falar isso, né? Porque, assim, na verdade, as pessoas veem a gente trabalhar, mas não sabem o que acontece por trás do nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente precisa sair para gravar, muitas vezes a gente viaja, trabalha. E o marido, se a gente não tem esse apoio do marido, essa força para cuidar da casa, para cuidar da filha, não é verdade? A gente não conseguiria fazer isso tudo. Então, é... Como eu falo, ele não coloca aqui a mão aqui no trabalho em si, mas se não fosse por ele, eu não conseguiria fazer nem a metade do que eu faço. Então, eu quero agradecer a presença dele aqui hoje. Aê! E, realmente, ele ter aceito estar aqui, realmente foi uma surpresa para mim. Nem estou nem esperando. Fico muito feliz, Jussara. Fico muito feliz mesmo, viu? Parabéns. Parabéns para vocês dois. Sar, vão passar na tua rede social, né? Aqui no Facebook. Como que o pessoal pode te encontrar? Isso. O pessoal me encontra na minha página, né? Jujubaz, ou aí como está escrito aí, Juaz, da Corações Enferro. É que você ficou até emocionada, né? A gente dá um desconto. Esse aí é o endereço da página. Tá. E no Instagram também, como arroba ateliê Jujubazos. É isso aí. Todo mundo seguindo a Jussara Bastos e acompanhando aí o trabalho dela. Atenção, gente. Quem se inscreveu no sorteio, se inscreveu, hein? Vai, ainda dá mais tempo. Vamos dar mais um minutinho só para vocês se inscreverem aí no sorteio. Vamos ver. Será que falta alguém aí se inscrever? Coloca aí. Ainda não me inscrevi. Vou me inscrever. Comentem aí para a gente saber. Mas eu acho que já... Todo mundo já se inscreveu, né? Acredito que sim. Vamos fazer o sorteio, então? O que você acha? Podemos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer, então. Atenção para o sorteio, porque esse sorteio vai ser bom, hein? Mais um kit da Santa Fé imperdível para todos vocês, hein? Atenção. Vamos ver aqui, então. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Bora. Bora para o sorteio, então. Já deram o ok? Eu vou fazer o seguinte, hein? Vou colocar os números aqui. Jussara, você... Você que fala quando, tá? Pode contar 3, 2, 1 já e aí eu aperto o botão. Tá, peraí. 1, 2, 3 e... Já! Já! Apertei o botão número 148. Ih, quem será, hein? Para onde será que vai? 148... Adriana Maria da Silva, da cidade de Palhoça, Santa Catarina! Adriana! A Adriana Palhoça, Santa Catarina, vai ganhar um kit aí da Santa Fé. Que maravilha, que sortudo, hein, Jussara? Que delícia ganhar esse kit, hein? Essa caixa, caixa dos sonhos. Todo mundo gostaria de ganhar. Sem dúvida nenhuma. Jussara e Marcos Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Um bom... Uma boa noite aí pra vocês. Um bom mês de junho pra vocês, viu? A gente que agradece. Tchau, gente! Tchau, Marcos! Dá um joia aí, pelo menos, Marcos! Vai! Aê! Tchau, obrigada! É que o Marcos, ele cobra por cada palavra que ele fala. Por isso... E aí, um que é bom...